Em Aracaju, uma militante do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi atingida por um tiro no peito, disparado por guardas civis municipais na noite desta sexta-feira. O vídeo divulgado pelo MTST nas redes sociais mostra a jovem grávida sendo socorrida por companheiros. Nathanele dos Santos, de 22 anos, foi atingida por um tiro na ocupação Marielle e Anderson, localizada em um terreno do bairro Coroa do Meio, zona sul de Aracaju, capital de Sergipe. A confusão começou com a abordagem de homens que tentavam entrar no acampamento. Segundo a Guarda Civil Municipal, cinco suspeitos receberam ordem de prisão por portarem maconha e cocaína. Os homens reagiram com pedaços de pau contra os guardas, que atiraram duas vezes para o alto. A advogada do movimento, Isadora Gama Brito, contesta esta versão e diz que eram apenas dois militantes e que eles não portavam drogas e que nenhum objeto foi arremessado. Ela afirma também que os guardas dispararam mais vezes enquanto deixavam o local e que um desses disparos teria atingido Nathanele, que estava na cozinha do acampamento. A advogada informou que a jovem foi socorrida, que a bala já havia sido retirada e que a vítima se encontrava em recuperação.